Se se envolve com nós, você não dorme Eres muito linda, você pode ser mítica Capulho, uísque e gafas de siroque Amigo, dor e micote e adenalina Pede pra degustar, aqui é o lugar Aqui é o lugar que elas querem estar Só as taças pro ar, aqui é o lugar Aqui é o lugar que elas querem estar Prosperidade pra nós, saímos das croys e a quebrada tá sussa Pra todos bom frevo, dispensa o roteiro, vida continua Do meu beijo degusta, resumi Gama Sutra em quartos de motel Se essas mina é loucura, tudo seminua, me levando ao céu Garrafas na mesa, mais uma noite e a que se passou Pode trazer mais que as do balde já secou Noite tá massa e o clima ficou favorável Essas dona caliente acampou no meu barraco Aqui é o lugar que elas querem estar Um brinde à vida, carro baixo pra acelerar E deixa registrado, aqui é RDF É sem miséria, faz o teste que a gente investe Se se envolve com nós, você não dorme Eres muito linda, você pode ser mítica Campo de whisky, garrafa de siroque A mim por ouro e micó de arenalina Na rede pra degustar Aqui é o lugar, aqui é o lugar que elas querem estar Só as taças pro ar, aqui é o lugar Aqui é o lugar que elas querem estar Aqui você não dorme Vamos sempre agar em combos de siroque Quero você e é só love Gata, me liga que hoje nós se envolvem Rimp acesa, vem pra cá, eu te faço o convite Não cumpro regras, é assim, o céu é o limite Você se envolveu, meu bem, você quis ir além Suíte VIP, a luz da lua, eu e você no harem Não existente ter, mas você faz questão Love no quarto, na varanda, é só jogar o colchão Então vamos curtir, eu e você, vamos aí que tudo é passageiro Noite insana comigo no frevo e tudo que cê tem direito Tô a quebrar isso e vou realizar os seus desejos Se não dorme, se envolve, é hoje que nós se perde no frevo Se se envolve com nós, você não dorme Eres menina, você pode ser mítica Copo de uísque, garrafa de siroque A mim por ouro e micó de arenalina Na rede pra degustar Aqui é o lugar, aqui é o lugar que elas querem Só as traças pro ar Aqui é o lugar, aqui é o lugar que elas querem Viva a vida com eu, se tem sorte Será recorrer o caminho lejos da morte Hago lo que puedo para no quedar-se atrás Laqueiro a mi lado é mucho, mucho más de que la paz A mil por hora em micó de Brasília que me acorreram RDF061 original, adrenalina, playground dessas minas como sempre mil grau Vamos viver e as treta esquecer Você acha que já tá bom, entre o Deus tem o melhor pra você Virado curtido, sem guerra pra se manter vivo A mil por hora com os parceiros e as dona de rolê Fih, nada paga isso Se se envolve com nós, você não dorme Eres muito linda Você pode ser mitica Copo de whisky, garrafa de siroque A mil por ouro e micó de arenalina Na rede pra degustar Aqui é o lugar Aqui é o lugar que elas querem Só as traças pro ar Aqui é o lugar Aqui é o lugar que elas querem A mil por hora com os parceiros e as traças pro ar Aqui é o lugar que elas querem